Música Alô, rapaziada, boa tarde. Estamos começando aqui o nosso programa, o SBT Esporte. Hoje a gente vai falar da vitória do Peixe 3 a 0. Que gostosa essa vitória, hein? Já já a gente vai falar sobre ela e mostrar os gols. A gente vai mostrar tudo aqui pra você. Bom, e hoje a gente vai também, deixa eu abrir aqui e mostrar pra rapaziada, essa camisa já, nós vamos escolher hoje, viu? Nós vamos escolher hoje o ganhador desta camisa. Aqueles que mandaram as suas fotos e essas fotos com camisas e clubes que não sejam dos grandes, né? Como a gente combinou na segunda-feira. Legal? Ah, vamos falar da primeira final, São Paulo e Corinthians. A gente vai falar também sobre isso. Pra participar, você precisa mandar hashtag Tricolor pra votar no São Paulo, hashtag Timão pra votar no Corinthians. O Timão com o tio, viu, Mário? Tem que ser com o seu tio lá, o Timão. Se não, não vale. Sem tio não vai. Sem tio não vale. Isso pelo SBT Zap. Nosso número é o 18991437891. Essa semana nós vamos sortear, essa semana, hoje nós vamos sortear esta linda camisa da escolinha do nosso querido amigo Basílio, que participa aqui também do SBT Esportes. Serginho Vitale, grande corintiano, preparado? Boa tarde, preparado. Fim de semana, nervoso, vem por aí. Será? Não sei se o Corinthians vai passar tanto sufoco assim quanto o São Paulo, não, viu? Mas vamos falar disso hoje. Já, já. Nós vamos comentar sobre isso. Já começa polemizando. Exclamação. Vai, Mário. Vai, Mário. Você apita aí pra começar o jogo. Aí, Rafa. Já não, hein? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vamos ver os gols do Santos? Vamos embora. Vamos ver. Peixe ganhou ontem, gente. 3x0 do Atlético. Tem tiro no interior jogando, hein? Não, e tem tiro no interior. Olha, a maior audiência ontem aqui, você sabe quem foi. Você já sabe quem foi. Tiro no interior, vamos por aí. Tiro no interior. Vamos colocar aqui o Santos. Vai. O placar foi inaugurado aos 44 minutos do primeiro tempo. Jean Mota manda a bola pra área. Pato Sanches passa entre os zagueiros. De surpresa, e faz 1x0 para o Santos. O segundo gol foi um golaço. Sanches recebe no meio. Toca pra Jean Mota na esquerda. Ele cruza pra Rodrigo. O menino da vila pega de primeira. De bate pronto. 2x0 Santos. O terceiro saiu de uma linda jogada de Soteudo. Ele recebeu na esquerda, ameaçou o chute, contou pra dentro e tocou para Pato Sanches. O camisa 7 pegou de prima e fez 3x0 para o Peixe. De volta à vila e classificado. Bom, e após o jogo, o treinador do Santos falou sobre a volta à Vila Belmiro. Que o Santos depois fez um jogo só em janeiro e agora que voltou na Vila, né? E as diferenças que tem com o Pacaembu. São Paulo também destacou, que estamos falando no programa, a falta de um centroavante, um camisa 9. Bom, nós vamos tentar entender o que ele disse. Mas você que está em casa, se você não entender, fica tranquilo. O Mário está aqui, o Mário Bross, e ele vai traduzir depois pra você tudo o que o São Paulo abra. Vamos lá. A Vila Belmiro para mim é, o que eu disse a primeira vez que vim aqui, é um orgulho estar aqui. É como comparar estar em sua casa ou na casa de um pariente querido, muito lujosa. Esta é a nossa casa. Santos é de Santos, esta é a nossa casa e nós nos sentimos orgulhosos de estar aqui. Estando em outro lugar, com a convocatória que tem Santos, é jogar em outro lugar, não jogar em sua casa. Bom, não sei, nós, normalmente em minha carreira sempre he jogado com um centro-delantero. Porque saber se mover no área é uma questão específica de um posto. Nós chegamos com muita densidade de jogadores. Estamos tentando de provar com um ou com outro. Porque pensamos que hoy Derli jogou dentro, normalmente joga fora. Aprovechamos alguma capacidade de desmarcación profunda. Mas a ideia de que com a grande quantidade de cruzamentos que temos nós nosotras em cada jogo, em cada jogo, por aí, com uma pessoa que se move muito bem dentro do área, que entenda bem a leitura de partida e de chegada do balão, seguramente convertiria muitos mais gores. Temos muito vértigo, muitas situações. E em relação a tudo o que generamos, convertimos em um baixo rendimento de contundência. E isso é o que tem que melhorar o equipo. Com o 9, sem o 9. Vamos ter que encontrar que, com tanto domínio, ser mais concreto, porque senão vamos terminar sofrendo na partida. Rapaz, acho que deve dar um trabalho para os jornalistas depois fazerem a matéria. Não é fácil para os jornalistas fazerem a matéria. Vai lá, Sérgio. O que ele falou aí? Vai. Eu entendi que ele valorizou muito a importância da Vila Belmiro para o Santos, que conhece a profundidade do campo, conhece os atalhos do campo, o torcedor santista e os próprios jogadores conseguem se interagir melhor na Vila Belmiro. E eu achei legal a fala dele ter falado assim que quando segura o balão, ou quando tem a posse de bola, o Santos consegue armar bem as jogadas e levar para frente. Eu achei legal o que ele falou do Pacaembu, né? Jogar na Vila Belmiro é jogar em casa, jogar à vontade, solto, né? E jogar no Pacaembu é igual você jogar na casa de um parente, né? Isso não é a mesma coisa. Sim, que a sua casa. Que a sua casa, é. Fechar a porta do banheiro. Uma coisa interessante do São Paulo, ele é um cara muito querido, muito querido. Agora, o torcedor do Santos está primeiro satisfeita com ele. Sem dúvida. E ele como ser humano, porque é um ser humano diferenciado. Então, é uma coisa assim incrível, né? O que ele tem de carisma com o torcedor. É uma outra cultura, né? O São Paulo tem uma outra cultura do futebol, de uma outra cultura também de países, né? Ele viveu muito tempo na Espanha, cresceu e viveu nas cancheiras da Argentina, né? Então, o São Paulo, ele tem essa cultura diferente da nossa, né? Mas, assim, e essa cultura que ele aprendeu em outros lugares, ele está colocando no Santos, né? Um time rápido, um time envolvente, um time que joga pelas laterais, que hoje o futebol brasileiro joga muito, muito, muito volante jogando pelo meio, né? E ele faz esse time jogar pelos lados, usando os melhores jogadores, invadindo a aura. Por isso de ter um centroavante, né? Precisava ter um centroavante. É o que ele está reclamando, né? Que todo mundo está reclamando do Santos, que ele não tem centroavante. Vocês podiam muito bem, vocês dois corintianos, mandar para a gente lá o Gustago. Gustago. Manda o Ló. Não, vocês querem mandar o Borna? Não, o Borna não. Deus livre, não. Não queremos. Agora, Gustago seria bem-vindo. Pode ter certeza que seria bem-vindo. É, ué, seria bem-vindo para ele. É bobo ele, não. Não, não sou bobo, não. Não é bobo, não. Seria importante para o nosso time. Ah, e um detalhe do Sampaoli também, que ele usa o cronômetro, não é? Fica correndo com o cronômetro na mão, 90 minutos olhando aquele cronômetro. Não para. Não para, olhando ali para ver que tempo. Aí os gols do Santos, bonitos, né? Os três gols, né? Sim, bem trabalhados, né? Bem trabalhados. Bem trabalhados. O gol do Meninos lá, do Rodrigo, foi um golaço. E chama a atenção o Soteudo, né? Como ele se movimenta o tempo todo, infernizando a defesa. O Vitor Ferraz caindo para o meio do campo. É baixinho. Ele é baixinho, ele é chato. Incadido, chato para jogar contra. O Soteudo, para a galera que gosta de futebol, de tática, ele é o cara que faz o facão, faz um facão perfeito. O que é o facão? Ele cruza certinho com o lateral, né? Ele fecha com o lateral, né? O lateral abre para o lado, ele fecha aqui e ele dá opção, né? Vai abrindo espaço. Para o lateral, puxa a zaga e abre espaço para quem vem de surpresa. Por exemplo, o volante que fez o terceiro gol do Sancho, ele estava no bico da pequena área e rolou para ele fazer. Agora o cara do Sancho bateu bem, porque aquela é uma bola típica para o cara mandar, sabe aonde? Lá no placar da Vila Lua. Na experiência do Sancho ali nessa hora. Você vê que é um cara que tem base. Tem base, conhece. Se cai no pé de um cara que não manja nada ali, eu vou te contar. Se cai no pé do Mário, vai lá na praia. Vai na praia. Estão chegando as fotos aqui que foram escolhidas pela produção para os finalistas da camisa da Escolinha do Basílio. Então, vamos ver aqui. Quem que é o Patrick? De Catanduva. Ele mandou essa foto com a camisa do Catanduva Futebol Clube. Está vendo aí? Vai olhando vocês hoje, nós vamos votar, né? Vamos fazer uma votação para ver quem vai ganhar. Catanduva, rapaz. Esse time é fantástico. Eu tramiti tanto futebol lá em Catanduva, rapaz. O Catanduva era um time que um padre era presidente do clube? Era o Catanduva? Você lembra disso? Não, eu lembro. Eu lembro que tinha um padre que era... Que era presidente de um clube. Não sei se não era o Catanduva, não. Não era o Catanduva. Vamos ver o Marcos agora. Cadê o Marcos? O Marcos está com uma camisa... Do Guarani. Ele é São Paulino, mas mandou essa foto com a camisa do Guarani. Grande campeão de 78. Sempre sem... Avante, avante, meu bugre. É. Essa é dos anos 90. É, legal. Muito legal. Muito boa, muito bom. A micrante lá. Ó, meu pedido foi atendido. José da Silva nos mandou uma foto com a camisa da Aia, hein? Que saudade. Ah, e o boné da Aia. E o boné, é. Legal. É uniformizado, hein? Você está uniformizado. Que saudade dessa camisa, garoto. Você mata a gente de saudade aqui. O Simvaldo de Beriguim. Cadê o Simvaldo? Ele mandou essa camisa da Ponte Preta. Um dos times mais antigos do Brasil. Vai completar 119 anos em agosto. Legal. Boa sorte aí, viu, Simvaldo? A camisa da Ponte Preta. Tem mais? Tem mais, sim. O Simvaldo tem cara de ele. Ah, olha que fofura, rapaz. Sabe que camisa é essa? O Denilson nos mandou a foto da Emanuele, lá de Tupi Paulista. Ela está vestindo Mário e Sérgio. Olha, parece mal Mário e Sérgio, né? Mas Mário e Serginho. Ela está vestindo a camisa do 15 de novembro de Beriguim. Olha, e é um time antigo lá em Beriguim. Que legal. Legal. Bacana a sua camisa. E o resultado vai sair no final do programa. Está combinado? Fechado. Combinado? Fechado. Então vocês vão escolhendo, a gente vai vir durante o intervalo aqui. Eu vou chamar o intervalinho, a gente dá uma oradinha direito para vocês escolherem a camisa e aí nós vamos fazer o sorteio. Legal. Tá? Fechado. Legal? Então vamos para o intervalinho comercial. A gente volta já com SBT Esporte. Alô, rapaziada. Estamos de volta e deixa eu dar um recado todo especial da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, que está completando 40 anos e que tem um recado especial para você que está construindo ou de repente está reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, AART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.br. O profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Vamos botar aqui para o programa e agora vamos falar do... Deixa eu dar uma horadinha aqui, por gentileza, os dois? Só para dar um pouquinho, vamos falar do Corinthians. Tá bom, vamos falar do Corinthians, como é que está o Corinthians. O Corinthians está se preparando para o primeiro jogo da final. O confronto será no Borumbi, domingo, às quatro da tarde. O técnico Fábio Carilli está tentando melhorar o desempenho da equipe do Corinthians. O timão vem de duas derrotas, Ceará e Santos, com um desempenho bem baixo. O treinador dá mostras de que deve manter as alterações. Jadson e Ramiro entram, Sornosa e Pedrinho saem. Carlos Augusto treinou no time principal. Danilo Avelar fez trabalho na academia para recondicionamento físico. Ele poderá ser testado no último treino antes da decisão. Tá aí algumas dúvidas que o Corinthians tem e vou falar de São Paulo também. O Hudson está jogando muito, mesmo improvisado, na lateral direita. E ele falou sobre a preparação para essa final e sobre o apoio do torcedor, que é fundamental num momento como esse. Vamos acompanhar. A semana de trabalho está sendo muito produtiva. O Cuca, cada dia que passa, ele tem tentado implementar e tem conseguido implementar um pouco, cada vez um pouco mais das suas ideias, do seu plano de jogo, da sua experiência. Tem procurado dar confiança para a gente e a gente tem procurado assimilar isso nos treinamentos para que a gente chegue o mais perto da perfeição possível no dia do jogo. É uma semana de um pouco com ansiedade pela chegada do jogo, mas é uma semana de muito trabalho e muita concentração também. O apoio do torcedor num momento assim é completamente essencial para a gente. O futebol é movido a um time que joga com confiança. E essa confiança, muitas vezes, vem externamente, do que o torcedor passa para o jogador. E a gente sabe que o torcedor está acreditando muito, está nos apoiando muito. Isso tudo nos deixa cada vez melhor, faz nos sentir melhor, para que a gente possa estar no nosso melhor, na nossa melhor performance no domingo. Acho que é essencial. O apoio do torcedor é imprescindível para que um clube grande como o São Paulo tenha grandes vitórias e esteja sempre buscando curtidos. Legal. Olha, esse menino, ele está jogando muito, jogando muito. Eu quero aproveitar para enviar um abraço aqui, que sempre tem abraço para todo mundo. Abraço para o meu amigo Beto Taides. O Betão é fanático pelo São Paulo, não é que? O doutor Dório também, fanático pelo São Paulo, gosta demais. São Paulo e Corinthians, meninos. É domingo. Domingo, chegou o dia. E aí, dois corintianos para falar isso. Bom, no Corinthians, para a tristeza do mar, até a tendência é que o Ramiro entre jogando. Quem? Ramiro. Para fazer aquela contenção do lado direito ali, o Carilli parece um pouco preocupado com o sistema ofensivo do São Paulo, o Pedrinho deve ser sacado, o Ramiro treinou como titular para fazer aquela composição do lado direito, que depois que o Romero saiu, não achou o jogador que faça esse corredor no Corinthians. Então, essa é uma possibilidade. O Ramiro treinou durante toda a semana, deve fazer esse lado direito, o que mostra que o Corinthians vem bem cauteloso para esse jogo do Morumbi, nesse primeiro jogo. E o Cleiton vai para o lado direito. O Cleiton fica no lado esquerdo, o Ramiro na direita para fazer aquela composição. E o Lovê entra no segundo, né? Provavelmente. Você também não gosta muito do Ramiro, mas você concorda com o Sérgio? É, o Carilli vai entrar em campo um pouco mais cauteloso, porque o São Paulo, do meio para frente, é um time muito leve. Tem dois jogadores se destacando muito, que é o Lisieiro e o Antony. O Antony é o driblador do time, assim como o Cleiton é do Corinthians, o Antony, com mais qualidade que o Cleiton, é o melhor jogador do ataque. E tem o artilheiro, que foi do ano passado, que pode começar jogando, né? Que é o Pablo, né? O Pablo, qual é a música? A Volta do Hernandes. E aí, o que acontece? O time do São Paulo é um time muito bom e vai enfrentar uma defesa que tem Henrique e Manuel, né? A grande dupla sertaneja da atualidade, né? Henrique e Manuel do Corinthians. Cantam muito, né? Muito. Não, joga tanto, mas canta bastante. Eles erram como música, pra caramba. Desafina. Desafina demais na bola no pé. Cantar, não sei, mas a dupla sertaneja é Henrique e Manuel. Então, assim, e tem o Ralf. Então, assim, é uma zaga experiente e que vai pegar um lecado. Então, eu acho que o Ramiro é esse negócio pra dar aquela segurada no meio de campo. Então, eu acho que é por isso que o Carilli vai entrar com o Ramiro. Principalmente nas subidas do Reinaldo, que ele vai chocar ali as subidas do Reinaldo, que ele tem aquela saída cortando pelo meio, fazendo, às vezes, o facão, né? Exatamente. Então, ele põe o Ramiro pra ter essa preocupação com as saídas do Reinaldo também. Ok. Eu não vou falar pra vocês, falar o placar aqui, o que vocês acham do jogo. Não, pode falar. Não, não. Quer falar já? Vamos embora. Porque eu vou esperar como é que vai ser a nossa enquete. Mas não tem problema. Então, chuta lá. Vai lá. Eu acho que vai ser 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. 1 a 0 pro São Paulo. 1 a 0 pro São Paulo, 0 a 0. Tá bom. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você da Copa do Brasil, que nós o comentamos. Vamos lá. Mas, rapidinho, o Santos... Saiu o sorteio agora, agorainha. Como é que vai ficar? Corinthians e Chapecoense. O Corinthians decide em casa. Santos e Vasco. Fluminense e Santa Cruz. Londrina e Bahia. E Juventude contra o Bragantino do Pará ou Vila Nova, que jogam na próxima semana. Então, o Santos joga a primeira onde? O Santos joga a primeira na Vila. E depois decide lá no... Em São João do Ar. Em São João do Ar. Muito bonita a Vila. Tá, então legal. Na Bela. Na Vila Belém. Uma mão de cal. Delícia. Deu uma mão de cal lá. Ficou legal. Ficou lindo. Trocaram extintor. Colocaram extintor vermelho agora. Imagina. Mexer no fundo na Vila. É uma maravilha. Tem vaga agora pras pessoas de idade e tal. Tem tudo lá na Vila. A torcida toda tem espaço. Tem espaço. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo. Que maravilha. Ó, quem é que vai subir para o Paulistão do ano que vem? Rapaz, olha como é que tá a briga. Sábado a gente vai ter Inter de Ribeiro e 15 de Piracicaba. Vai ser sábado no Major Levi Sobrinho. Sete da noite. Inter de Ribeiro e 15. É um clássico, rapaz. Eu vou torcer para o 15. Inter de Ribeiro e 15 de Piracicaba. Vou torcer para o 15 para o do André. Do André. Ah, do André. O André tá lá, né? O Santo André e Água Santa. Vai ser no Bruno José Daniel. Às 15 horas também no sábado. Ah, no sábado ainda 15 Piracicaba. Ah, não. Aí a volta. Aí a volta. Aí o 15 joga com a Inter e Água Santa com o Santo André. E aí desses quatro, quem será que vai para o primeiro, hein? Ah, eu aposto muito no 15. O Água Santa, para quem não acompanha a Série A2, é o melhor time da Série A2. É o melhor time. É disparado. É o melhor time da Série A2. É o investimento de A1. Na verdade, o Água Santa é o que o Red Bull foi para o campeonato. E é time de dois empresários. Aliás, um dos empresários é um dos caras que mais tem jogador no Corinthians e tal. Então, o Água Santa é o melhor time da Série A2 disparado. Eu acho que é a Água Santa e mais um que vai. É, e o Água Santa teve uma sorte aí. Porque ele vai jogar... Olha, não é sorte. Porque ele foi o melhor classificador. O melhor classificador geral. Ele vai decidir em casa. Então, ele joga contra o Santo André, sai fora contra o Santo André e depois disputa no outro domingo. Lembrando que em casa, sem vencer esse confronto, já subiu porque já são os dois finalistas. É, exatamente. E o 15 de Piracicaba eu vou torcer por causa da pamonha e por causa do André Cunha. Do André Cunha. Um grande ídolo lá. Nosso querido André Cunha. Você já comeu a pamonha lá de Piracicaba, Marquinhos? É muito boa. Rapaz, é boa demais. É bom de uma chassa pra caramba. Então tá aí, essas são as semifinais do Paulistão Série A2. Nós vamos torcer. Eu sei que você tá aí em casa. Falei, você não vai falar da quarta divisão. Tem muita gente jogando. A Andradina tá jogando. A Andradina, a Fernandópolis, segunda-feira a gente passa tudo pra você aqui. Pode ficar cegado que a gente gosta de acompanhar tudo isso, viu? Isso é importante pra nós aqui do SBT Esporte. Vamos escolher o vencedor da camisa do Basílio. Quem é que vai levar? Vocês lembram das fotos? A gente já viu novamente. Eu escolhi a menina do 15 de Ibirigui. Tudo. A menininha de Ibirigui. 15 de novembro de Ibirigui. Tá. Aquela foto da menina. Esse é um clube antigo lá de Ibirigui e tal. Tá bom, tá bom. Então, um voto pra foto da menininha. Vamos lá. Eu não vou complicar a sua vida, não. Vou votar no torcedor do AIA. Aquele que se ornamentou não só com a camisa, mas com o boné também se preparou todo. Fora a saudade que eu tenho do AIA. Eu vou falar a verdade, pelo saudosismo, por tudo que a participação que a gente já teve na AIA, na Associação Esportiva Araçatuba, eu tenho que estar com você nessa. Eu também fico com a camisa e o boné da AIA, do senhor. Tem jeito de colocar? Aí, tá na tela. Ele tá com o boné, tudo. Seu José. Ah, seu José. Então, a produção vai entrar em contato com o senhor, o senhor vai ganhar essa camisa que também é amarela. É uma camisa bem parecida com a da Associação Esportiva Araçatuba. Bem parecida, olha aqui. Bem parecida. Tá aqui a assinatura do meu querido amigo Basílio, que me deu tantas alegrias no Santos Futebol Clube. Muitas. E tantas alegrias também. Muitas alegrias. Pros palmeirenses. Nenhum título. Ah. Tô alegria pra caramba. Não deu um título. Nem um título. Único, campeão brasileiro, rapaz. Ah, nem um título. Em cima do Vasco, 2x1. O jogo foi em São José do Rio Preto. Que que é isso? Fomos campeões. Você esteve lá. 2000, 2004? 2004. 2004. Nem um título. E eu tava lá. Assisti o jogo. Chorou. Chorou. Chorei. Gritou o nome do Ricardinho. Que vergonha. Basílio é fantástico, rapaz. Que que é isso? Bom. É... O pessoal de cara tá mandando mensagens pra gente. No WhatsApp do SBT Esporte, 991437891. Então deixa eu ver o resultado da enquete. Vamos ver o que deu. Tchan, 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 tchan. Quem vence a primeira final do Paulistão? Solta aí, Ronan, uma música de impacto aí pra gente saber antes da... Quem vence a primeira final do Paulistão? Ó... Meu Deus. Olha só. Boa, Manajão. Sexta-feira, três vezes. Vamos saber. Pelo barulho é o riso. Tricolor ou timão? Timão. Timão, rapaz. Timão verde ainda. Timão verde. Contra 30%. Timão verde ainda. Timão verde. Ah! O Corinthians... O Corinthians tá fazendo o quê? Uma camisa... Fez uma camisa na verde? Não. Aí a... Só que a fabricante já pediu desculpa. Tiraram. Mas, escuta, esse fabricante não vê futebol? É, o fabricante tá louco. Fábrica camisa. Fabrica camisa. Alguém faz um antidope. Estou nevando de futebol e eles não vêem. Ele faz um antidope nesse fabricante. Que isso, rapaz. 70% tá dando timão. Ô, Califa! Você não votou, Califa? Cadê o Califa, Betão, Otório? A turma de São Paulo aí, né? Leandro, São Paulino. Ninguém fala nada? É. Pelo amor de Deus. Que isso? Mas, ó, gente, acalma aí que o São Paulo ganha o primeiro jogo. É. Você... Hã? Ganha o primeiro jogo. Você falou que vai ser 1x0 pro Corinthians? 1x0 pro São Paulo. Não, foi 1x0 pro São Paulo. Ah, o São Paulo? São Paulo. Diz que o São Paulo ganha por 1x0. São Paulo ganha. Cresce a chance do Corinthians. O Serginho fez uma aposta. É, hein, Sérgio? Você fez uma aposta com o Rafael, lá de Birigui, uma cesta base, né? Que você acha que... No título. No título, no título. Não é no jogo. No título. Sim, tá valendo. Vamos fazer uma nossa aqui? Vamos fazer. Quer fazer uma apostinha aqui? Pode fazer uma aposta. Vai, faz aí. São Paulo vai ser campeão. Boa, Corinthians campeão. Você Corinthians e eu São Paulo? Você que manda. Não, eu fico com o São Paulo. Corinthians campeão. Então você... São Paulo campeão. Eu vou defender meu amigo Califa, não vou deixar ele sozinho nessa. Boa. Uma cesta. Uma cesta base. Quem perder, paga. Boa, a gente paga. Fechou? Você com o Rafael, eu com o meu amigo Mário Gross. Eu dou lá pro Bem na Hora. Eu trago aqui no programa. Tá bom. Entregue pra Demorô. Tá fechado. A gente, você já deixa com a Demorô e tá tudo certo, né? Bom, amanhã... Amanhã não. Domingo, esse grande jogo, às quatro da tarde, a gente vai ver o primeiro... Tomara que seja um bom clássico. Chega de clássico ruim. Porque esse campeonato paulista só teve clássico que é daquele, que você sai, dá vontade de rasgar o ingresso. Deus o livro. Você fala, não sei porque eu vim aqui passar. Pelo amor de Deus, não joguem pedra no ônibus do Corinthians pra esses caras jogar. É, deixa eles pro jogo. Deixa eles pro jogo. Joga pedra depois. Não, mentira. Não, é pro jogo. Não joga. Levanta todo mundo aqui pra gente ir embora. Final de semana hoje, né? Final de semana. Sucesso pra vocês, seus corintianos. Sucesso aí. Bom churrasco lá. Tudo certo. Valeu, garoto. Valeu, valeu. A Miriam Filizora está chegando com o SBT e você. Corta o nosso áudio que eu preciso falar uma coisa pra esses dois. Corta o áudio. Corta o áudio. Corta o áudio. Corta o áudio.